What are your favorite colors? What are your favorite colors? Perguntou, respondeu. Perguntou, respondeu. Está com dúvida? Faz o ReRevisão. Tem uns links aqui embaixo, pessoal. Todas as aulas de 31 a 40 para você achar com facilidade. Organize seus estudos. Também tem aí a questão do questionário. Está legal? Com as 10 aqui, de 31 até 40. E, pessoal, lembra de deixar o teu joinha. Compartilha, manda para a galera. O projeto está crescendo devagarinho, mas a gente é assim mesmo. De grão em grão que a galinha enche o papo. Então, encara aí mais 10 perguntas, pessoal. E vejo você amanhã. Lembra que a gente está aqui todo dia, ok? Bye, bye. See you tomorrow. 32. Are they strong? Are they... Are they strong? 33. Which dress do you prefer? Which dress do you prefer? Question número 34. How much? How much? Are these dresses? Yeah? How much are these dresses? 35. Is this dress $100? Is this dress $100? 36. 36. I need an umbrella. Which one is bigger? Yeah? I need an umbrella. Which one is bigger? 37. Is this smartphone yours? Is this smartphone yours? Whose shoes are these? Whose shoes are these? Is it? Question number 39. Where are Naya's shoes? Where are Naya's shoes? 40. Is Arias rocking chair behind the tree? Is Arias rocking chair behind the tree? Oh... Since the moon is zeros. How much is no matter? desse picture.